Sabe qual a impressão que esse assunto me passa? Que a gente está torcendo muito por uma transição. Que o torcedor do Atlético está cansado de Canobico e Ed, isso é fato. Só que, para você estar cansado de Canobico e Ed, você precisa que outro nome surja, que outro nome nasça para assumir essa posição de ponta do Atlético. E, até agora, eu acho que a gente não viu ninguém com essa capacidade de ameaçar o Canobico e o Coelho, de verdade. Porque, na temporada passada, cara, a gente viu até um Canobico crescendo, em muitos momentos apresentando um futebol eficiente. Se muitos não consideram bom o futebol, acho que é inegável que era um futebol eficiente. Então, assim, ficou muito difícil de você imaginar um contexto ali do time ser um Canobico em 22. Pois, o Vitinho, que poderia ser esse cara, que hoje muita gente considera o Vitinho acima de Canobico e Ed, e até eu considero, acho o Vitinho realmente o jogador melhor. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu ser esse cara, apesar de fazer uma boa Libertadores, ter participado de gol contra o Palmeiras, ter participado de gol contra o Estudiantes. Os números são piores, principalmente o Coelho ali em 22, que teve alguns brilharecos a mais. Então, assim, existe uma torcida muito grande para que, a partir de agora, a gente veja essa transição que Canobico e Ed assumam um papel de jogadores úteis no elenco, mas jogadores reservas, e que a gente tenha um novo nome surgindo nessa ponta. Um cara que represente tudo que um ponta precisa representar. Que é o cara do 1 contra 1, que é o cara do drible, que é o cara da velocidade, que é o cara da finalização, que é o cara que tira coelhos da cartola. Porque a gente ficou, durante muito, e muito, e muito, e muito, muito tempo, esperando que Canobico e Ed serem esses caras. E, cara, eu não tenho vergonha das opiniões que eu dei sobre Canobico e Ed, não. Inclusive, tem nesse canal opiniões acreditando que, assim, eram jovens jogadores, que podiam crescer e formar a melhor dupla de pontos no futebol brasileiro. Em nenhum momento chegou perto de acontecer. Eu acho que, em nenhum momento, Canobico e Ed conseguiram ser pontas minimamente confiáveis. O que acabou virando um grande problema, porque o sistema ofensivo do Atlético acabou sempre sendo condicionado pelo fato de você nunca ter um ponto ali que entregasse letalidade, imprevisibilidade. Que é, por exemplo, o que os principais times têm. O Palmeiras tem com o Dudu, o Flamengo tem com o Cebolinha, o Fluminense tem com o Keno, o Inter tem com o Wanderson, o, pô, sei lá, o Grêmio tem com o Soteudo. Então, assim, é um cenário que... Parecia que o Atlético tava sempre em desvantagem. Parecia que o Atlético, ele tava sempre perdendo, porque uma peça fundamental pra qualquer esquema funcionar, jogo, porra, funcional, jogo posicional, 3-5-2-4-3-3. Cara, independente do contexto, é uma peça fundamental pra funcionar. É um sentimento, assim, que o Atlético, ele... Ele tinha uma lacuna muito grande. Ele tinha um problema muito grande no quebra-cabeça do Atlético. Pô, faltava ali uma pecinha que encaixava e completava o tabuleiro como um todo. Eu repito, o Correio teve seus momentos, o Canob teve seus momentos, não acho que são jogadores descartáveis, acho que em questão de elenco são jogadores que podem ajudar. Mas hoje, assim, se eu tivesse numa mesa de púquer, se eu tivesse ali, né, KTO, e eu pudesse apostar todas as minhas fichas em um jogador pra assumir essa ponta, cara, desde o começo da temporada, eu tô batendo a tecla. Minha aposta é no Romel Benítez. Minha aposta é num jogador que, eu acho que, de alguma forma, preenche os requisitos que a gente espera que os pontos preenchem. Ou que o ponto ideal preenche. Porque o Atlético, ele tá sonhando, né, com esse ponto ideal que vai surgir em algum momento, num cavalo branco, vai falar, agora eu vou te entregar a cor, vou te entregar a assistência. Mas eu acho que, no final das contas, o que o Atlético vai ter que fazer é lapidar esse ponto ideal. E acho que o Benítez, ele chega exatamente nessa... nesse intuito. de se tornar um jogador cada vez melhor, que o Atlético ajude na formação e na evolução e no crescimento dele. E que ele possa ser esse cara tão importante pro time do Atlético. Porque, assim, até na mão do próprio Kuk, a gente viu bons pontos surgindo. Eu falo principalmente do Roger Guedes e do Bernardo. O Bernardo naquele galo de 2013, a gente teve o Roger Guedes no Palmeiras de 2016 também, que foi outro cara muito... que acabou sendo muito bem-sucedido. O Caio Jorge cresceu muito na mão do Kuka, mas aí era outro perfil, né, era mais centroavante. Mas não deixei de ser esse atacante jovem, não deixei de ser esse atacante iniciando no futebol. E a expectativa é que, de alguma maneira, até com o Atlético engrenando na temporada, com o Atlético deslanchando na temporada, também seja um convite pro Benítez deslanchar junto. Porque eu acho que até com o próprio Osório, e eu acho que existe um mérito muito grande, porque o render com o Osório, dar o mínimo de resposta com o Osório, parece ser algo muito difícil. Então, assim, até com o próprio Osório, a gente já sentia que o Benítez, ele vinha crescendo, ele vinha evoluindo, ele vinha fazendo jogos maiores, melhores, enfim. E é um sentimento que a gente... É um sentimento que a gente agora espera que esse crescimento continue, continue, que ele continue se estabelecendo, que ele continue se estabilizando, ao ponto de ser essa peça que, em algum momento, o Atlético vai precisar acelerar o jogo no último terço. Em algum momento, o Atlético vai precisar, principalmente dessas duas palavrinhas, né? Imprevisibilidade, que eu acho que a imprevisibilidade, ela é muito importante pro ponta. Ela é muito, muito importante pro ponta, porque, assim, o ponta é o cara do... do coelho na cartola, o ponta é o cara que tem que confundir a marcação, o ponta é o cara do drible, é o cara de, de, pô, fazer a defesa imaginar que ele vai fazer um lance e fazer outro. Então, eu acho que essa questão do jogo imprevisível do Benítez precisa acontecer, e acho que isso parte muito do drible, isso parte muito da coragem de arriscar, algo que eu acho que o Benítez, ele... ele tem muito... muito esse perfil. Não vejo o Benítez um jogador medroso, até nos momentos que ele não entrou bem no campeonato estadual. não foi por falta de iniciativa. Então, acho que essa questão da imprevisibilidade, ela é muito importante. E outra palavrinha muito importante, acho que pro jogo de qualquer jogador, mas acho que pro um cara que tá pra assumir essa posição, é uma constância, né? Você, assim, não ser um raio de uma noite só. Você ter boas atuações, obviamente, até pela idade, até pelo perfil de vir de uma liga menor, entender que em alguns momentos você não vai conseguir manter o nível, você não vai conseguir ser tão bom sempre, mas você também não pode ser tão bom quase nunca. É entender o crescimento e a formação de um jogador, mas é entender que também, dentro das turbulências, precisa existir uma constância. O Benítez, ele precisa entregar constantemente pra aí sim assumir essa posição, e aí a gente vê de alguma forma esse bastão ser passado. Porque, se esse bastão for passado, se a gente realmente ver o Benítez assumindo a posição, acho que o Benítez mostra um entídoto, a solução pro maior problema do Atlético. E acho que o sistema ofensivo do Atlético, ele ganha muito mais corpo, ele ganha muito mais confiança, ele ganha muito mais possibilidades, podemos dizer assim, pra uma sequência de temporada, ganha muito mais estabilidade, pra gente ver aí de vez esse time deslanchar. Então acho que é verdadeiro. É óbvio que se o Atlético for no mercado e contratar outro ponta, pode ser até mais prudente, um ponta mais experiente, um ponta com mais bagagem, mas eu vejo no Benítez alguém que faz o perfil Atlético, aquele jogador que o Atlético descobriu, aquele jogador do olho clínico, e que no começo ninguém dava nada, e de repente explode, pique Renan Lodi, pique Bruno Guibarans, obviamente não sei se vai atingir o nível Europa, mas assim, tô com a camisa do River, tem dois jogadores que eu vejo um pouquinho de Benítez nele, no River, óbvio, de devido às proporções, que é o Barco, o Ezequiel Barco, que é um jogador que é muito habilidoso, pode jogar por dentro, pode jogar por fora, tenta o tempo inteiro, não se acanha com o erro, e tem o Tcheverry, que é um cara que tinha tudo pra ser ponta, e atua muito bem por dentro, então acho assim, até um encaixe no time do Kuka, que o Benítez, ele tem facilitado, porque em muitos momentos, o Kuka gosta de usar esses pontos por dentro, gosta de usar esse jogador do drible por dentro, até pra gerar desequilíbrio em zonas de menos espaço, então assim, é muito interessante esses encaixes, que o Benítez pode ter, não necessariamente o ponta de correria, o Bernard, muita gente vem comparando o Benítez ao Bernard, mas acho que o Benítez pode assumir uma posição, em alguns momentos, até mais criativo, se juntando às Aperes, se juntando à Christian, nos últimos trabalhos do Kuka, principalmente no Galo, ele gostava de ter muita gente por dentro, enfim, torcer, torcer pra solução, desse grande problema do Atlético, também tá dentro do clube, valeu pessoal, tamo junto, Anás!